Na última terça-feira, dia 10, aconteceu a primeira audiência pública sobre a possível criação da taxa de serviço do Corpo de Bombeiros de Ibitinga. A taxa de serviço do Corpo de Bombeiros tem como objetivo central suprir as necessidades da corporação. O valor viria cobrado no IPTU de imóveis acima de 100 metros quadrados. A principal importância para nós seria a questão do rompimento do cordão umbilical com a prefeitura. Ou seria a nossa isonomia. A gente vai ficar independente de orçamento da prefeitura. Cautelosos, os vereadores presentes ressaltaram a importância de se avaliar melhor a proposta junto à população, inclusive marcando novas audiências públicas, que desta vez contou com a participação de apenas três cidadãos, devido ao horário do evento. O encontro aconteceu às 11 horas, período criticado pelos próprios vereadores por desfavorecer o comparecimento em massa da população. De acordo com a proposta, a taxa seria cobrada de acordo com a metragem do imóvel considerando o fator de risco do local. Construções com 101 metros quadrados pagariam, por exemplo, um valor anual de R$ 23,44. Um hotel de mil metros quadrados arcaria com R$ 433,89 por ano. Para Mário, a medida elevaria a qualidade do corpo de bombeiros, assim como aconteceu em outras cidades com o mesmo sistema. Sucesso nós temos em Bauru, nós temos em Botucatu, nós temos em Lençóis Paulista. De acordo com o vereador Valdecir de Trac, do PPS, a cobrança de uma nova taxa imposta ao contribuinte seria desconfortante. De início, é cedo ainda para a gente ter um posicionamento se é a favor ou se é contra. Mas o que eu sinto, diante de todos os impostos que a população vem pagando, a população paga, e muito pouco o poder público retribui a ela, eu acho que atribui uma taxa agora, no momento, à população, eu acho que está fora de cogitação. O assunto gera polêmica e divisões entre a população. Depois da aprovação do projeto que autoriza a prefeitura a arrecadar doações em favor da Santa Casa, esta seria mais uma taxa composta por diversas dúvidas. Eu acho que depende da necessidade, se alguém não está ajudando, não está cumprindo o seu dever, está errado. Mas se tiver necessidade, a população deve ajudar sim. Eu acho que é bom porque vai ajudar a população, porque tem vários outros profissionais que ganham muito mais do que bombeiro e nem são tão importantes assim, não tem como ficar sem corpo de bombeiro. Se o governo manda alguma coisa, alguma verba para a prefeitura, para determinada obra, ou determinado serviço ou entidade, esse dinheiro deve ser repassado totalmente para essa entidade. Inviável, que já pagam tantos impostos, quer dizer, eu acho que isso aí cabe ao Estado e à prefeitura ser responsável pelos atos deles, e não o cidadão. Quer dizer, se cada erro tiver um Estado, uma prefeitura, um cidadão de menor ganho, tiver que arcar, com o que vai ser esse país. Quer dizer, o que está faltando é político honesto, correto, entendeu? E não ninguém erguendo o salário do vereador lá para o alto e aí, como fica? Ah, eu sou contra porque tanto imposto para nós pagar, né? PTU, imposto de carro, tudo, PVA, essas coisas, agora mais um aí. Então eu acho que o governo ou a prefeitura tem que arcar com esse negócio aí. A polêmica vai além do reconhecimento e o respeito que o cidadão tem pelo corpo de bombeiros da cidade. A insatisfação estaria com o repasse atual de recursos à corporação, que não atende a demanda mínima necessária para a manutenção de toda a estrutura. Segundo o comandante Mário, seriam necessários um montante de R$ 980 mil por ano. Entretanto, a prefeitura orçamentou para o ano de 2014 o valor de R$ 790 mil. Então não adianta prever para o bombeiro R$ 1 milhão, se no final do ano eu executar R$ 400 mil. Nós estamos encontrando problema na parte do município. O Estado está cumprindo a obrigação dele até além do que seria previsto. Então se a gente pegar a lei do convênio, a gente vê que o Estado está cumprindo a obrigação dele mais um pouquinho ali. Ele está além de mandar viaturas, equipamentos e materiais para a gente, só que o município não está fazendo a parte dele. Se aprovada, toda a arrecadação da taxa seria destinada ao FEBOM, Fundo Municipal Especial dos Bombeiros, administrado por um colegiado não vinculado à prefeitura, o que garantiria o uso dos recursos de forma integral. A prefeitura foi procurada por nossa reportagem, mas devido a compromissos pré-agendados, não pôde nos atender.